Olá, é graças a você que reconhece o benefício que o programa Encontro com Cristo tem feito na sua vida, que nós estamos no ar. Obrigado pela sua colaboração neste mês. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Aleluia, 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 Aleluia Olá, Feliz Páscoa, e não estranhe esta minha saudação, porque esta semana tem que ser uma semana onde nós vivemos como se fosse o mesmo e único dia da Páscoa, sem nós temos que respirar esta certeza. A Páscoa não foi algo do passado, mas ela acontece hoje, quando você abre o seu coração para Jesus, as trevas desaparecem e você é inundado pela luz que traz a confiança, a alegria do céu. Aprenda a viver nesta certeza, porque Deus enviou Jesus por causa de você. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Santo Inácio de Antioquia disse, É a Ele, Jesus, que eu procuro, a Ele que morreu por nós, é Ele que eu quero, Ele que ressuscitou por nós. Com estas palavras, rezemos a oração da Páscoa. Pai de infinito amor, creio que Jesus está vivo, Ele ressuscitou para me abençoar, nas águas do batismo recebi o dom da nova vida, faz-me viver nesta grandeza, ajuda-me a crescer em sabedoria e graça. Senhor Jesus, que a paz de Tua presença fique comigo, para que eu possa fazer de cada dia o dia mais belo de minha vida. Renova em mim a força para vencer todos os sinais da morte causados pelo pecado, erros, traumas, vícios, decepções. Dai-me uma fé alegre, uma mente sem malícia, um coração generoso, palavras edificantes e afasta-me de tudo que não é próprio do Teu amor em mim. Para isso, mantenha aceso o fogo do Espírito Santo, dando-me uma vida de ressuscitado. Amém. Aleluia. Hoje somos convidados na oitava da Páscoa a estar juntos com os dois discípulos de Emaús. Era um domingo, eles estavam tristes. Jesus havia morrido há três dias e aparentemente nada havia acontecido. O erro destes discípulos foi o de não acreditar nem no testemunho das mulheres e nem no testemunho dos outros irmãos. Por isso, estavam confusos. quanta semelhança com a nossa vida, quando ela nos surpreende com as coisas ruins, inesperadas, quantas vezes a nossa alegria desaparece. surgem as dúvidas, os questionamentos, enchendo o coração com o desânimo. E aí, o que fazer? A Páscoa revela uma realidade fundamental. Jesus está vivo e sempre próximo de nós. Deus, ao ressuscitar, deu o testemunho que estaria conosco até o fim dos tempos. Não se trata de uma presença limitada pelo tempo, espaço ou lugar. Mas, de um modo novo e sobrenatural, Jesus caminha conosco. Ele nos cura do mesmo modo como fez com os discípulos de Emaús. Como nós lemos em Lucas 24, 30, 31. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe-o. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. E o que é isto? A Eucaristia. Quem encontrou a Jesus e deseja permanecer nesta alegria, tem que se alimentar de Jesus, que está vivo na Eucaristia, a Santa Comunhão, a cada Santa Missa. Aprenda a fazer isso e você viverá como ressuscitado. No final do programa, eu estarei orando na sua intenção. Dia 23 de abril, às 9 horas da manhã, Festa da Divina Misericórdia, com o Padre Alberto Gambarini, no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. O próprio Jesus Misericordioso pediu esta festa a Santa Faustina, dizendo, desejo que haja a festa da misericórdia no primeiro domingo, depois da Páscoa. Trarás as almas que desfalecem a fonte da minha misericórdia. Eu as curarei e fortalecerei. Você é o convidado para participar em nosso Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, dia 23 de abril, da grande festa da misericórdia, e receber cura e força de Jesus Cristo. 9 horas da manhã é o encontro marcado com a benção de Deus. E é muito fácil chegar em Itapecerica da Serra. Você que vem por Santo Amaro, venha pela Avenida João Dias e continue pela Estrada de Itapecerica. Por Pinheiros, venha pela Avenida Francisco Morato e continue pela BR-116 Regis Bittencourt, seguindo as placas para Itapecerica da Serra. Chegando na cidade, é só perguntar onde fica o Largo da Matriz. Estarei esperando por você. Eu e meu esposo estávamos desempregados há mais de um ano, todos dois, graças a Deus. Eu passei a assistir o programa Encontro com Cristo com muita fé. Eu estou empregada. Há três meses, meu esposo vai começar a trabalhar. Tenha fé, assista o programa com muita fé, entregue na mão de Jesus, que vocês também vão conseguir. Testemunhos como este indicam por que você tem que ajudar o programa Encontro com Cristo a se manter no ar. Sim, nós precisamos da sua ajuda. E é muito fácil você se tornar um nosso associado. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site encontrocomcristo.org.br do lado direito em faça a sua doação. Ou você pode fazer a sua doação pelo Banco Bradesco, direto nas agências ou pela internet. Bradesco, agência 7660, conta corrente 11 055, dígito 8. Repetindo, Bradesco, agência 7660, conta corrente 11 055, dígito 8. Lembre-se, o programa Encontro com Cristo necessita da sua colaboração. Atenção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia, quero colocar todas as cartas com os pedidos de oração do Brasil inteiro. Hoje vamos pedir as graças para viver uma vida abençoada e feliz. Coloque as mãos no coração e oremos. Jesus misericordioso, protetor dos que esperam em vós, estamos unidos à tua divina misericórdia neste santuário dedicado a ti. Tu dissestes que os raios que saem do teu sagrado coração são as graças dadas a quem te busca de todo o coração. Por isso, agora, abençoa, cura e liberta a todas estas pessoas que estão formando esta corrente de oração e fé. e envia os teus milagres. Amém. E agora, vamos entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Quero convidá-lo, convidá-la comigo a estar junto da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecerica da Serra para pedir a benção da água para que Deus também dê para você uma vida abençoada e feliz. Deus maravilhoso, Deus bendito, eu quero pedir a benção para esta água, para que todas as pessoas que dela beberem, possam sentir uma nova alegria diante da vida. Cura toda a tristeza, todo o desânimo, renova a esperança, e encoraja aqueles que estão sentindo que não estão sendo capazes de vencer as suas dificuldades. Dá a todos a certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba comigo um pouco desta água. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! O Papa João XXIII disse certa vez, a maior necessidade da igreja é uma maior experiência com o Espírito Santo. Portanto, aquilo que você mais necessita é conhecer e viver o poder do fogo do Espírito Santo em sua vida. Sim, o Espírito Santo nos apaixona por Jesus, nos dá a certeza de que Deus é real e transforma a nossa vida. Você quer isso para você? Então, leia o meu livro Fogo de Pentecostes. Fogo de Pentecostes do Padre Alberto, que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você, ou pelo telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, 0 operadora 11 4667 4353, ou pelo nosso site encontrocomcristo.org.br. O Fogo de Pentecostes para fazer a sua fé transformar a sua vida. O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresentou Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini